Eu pensei que era amado Por você mas me enganei Oh, oh, Lana Oh, oh, Lana Como vou viver assim Sem você perto de mim Oh, oh, Lana Oh, oh, Lana Oh, oh, Lana Tô tão sozinho É demais da solidão Sei teu carinho Oh, oh, ah, para alegrar meu coração Sei que um dia vai voltar Estarei a lhe esperar Oh, oh, lá, 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 lá Se era amado por você, mas me enganei Oh, oh, lá, 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 lá Nana, oh, Nana, tô tão sozinho, é de baixa solidão, sem teu carinho, pra alegrar meu coração. E aí, vem um dia pra voltar, e estar aí a lheveira, tô com lana, tô com lana, tô com lana. Legenda Adriana Zanotto